A Nami é muito mais valorizada dentro das páginas de One Piece do que fora. E eu percebo que muita gente não reconhece o quão importante ela é. Se não fosse por essa incrível navegadora, essa viagem seria impossível. Nunca chegaríamos na Grand Line, jamais alcançaríamos a Ilha do Céu, e o caminho até One Piece seria absurdamente mais difícil. Pra ser realista, seria inviável. Os conhecimentos dela sobre navegação e cartografia vão além de qualquer um que já encontramos na obra, e sua habilidade natural de ler o clima e o tempo é um completo absurdo. Detalhe, ela só tem 19 anos, mas sua vida cobrou muito e ela soube responder. Desde pequena, dia e noite, estudou meteorologia e desenhou mapas, provando que com muito esforço, disciplina e um objetivo nobre, é possível se tornar um prodígio. Toda essa sabedoria obtida a permitiu navegar sua vida por outras direções e cruzar os mares em busca de seus sonhos. Hoje, a gente vai analisar esse percurso. Vamos falar da Nami, sua história, e ver como a construção desse personagem é, acredite, uma das melhores já feitas em todo One Piece. Também vamos notar como sua projeção de força é uma das mais elevadas de todos os membros do bando, e talvez mais importante que tudo isso. Vamos entender o verdadeiro significado da palavra valor, e como esse simples conceito mudou a vida da Nami. Então, vamos lá, vamos entender os motores que movem a personagem, e como ela é uma peça fundamental para os chapéus de palha. Às vezes, a gente esquece que personagens lendários já elogiaram suas habilidades como navegadora, piratas que navegaram simplesmente no Moby Dick e no Oro Jackson, os navios de Barba Branca e Gold Roger, os maiores piratas de todos os tempos. As duas tripulações que mais navegaram pelos mares desse universo. E como significativo, é ser reconhecida como uma exímia navegadora por esses dois personagens. Para a gente entender o significado disso, a gente precisa voltar ao início. A Nami sempre fez e provavelmente sempre fará parte do trio dos covardes ao lado de Chopper e o Sop. Grupo esse que, apesar da denominação, é composto por três corajosos personagens. Afinal, por mais que muitas vezes eles estejam apavorados com a situação, eles sempre superam as adversidades. Você realmente acha que um covarde iria contra um violento fenômeno natural para salvar seu capitão? A Aqua Laguna fez a cidade inteira de Water 7 se recolher, mas a Nami foi contra ela mesmo sendo, graças aos seus entendimentos climáticos, a pessoa que melhor compreendia seu perigo. E é aquilo. Coragem é quando você tem medo e faz mesmo assim. E esse lado destemido da Nami é o que a fez se provar cada vez mais capaz em batalha. Na hora da porradaria séria, a Nami não peida. Ela peita o conflito. Em Alabasta contra Miss Double Finger, a Nami não fugiu apesar de se encontrar numa situação muito preocupante. Até então nunca tínhamos visto a Nami chegar no seu limite em um confronto, nem tido um vislumbre de suas verdadeiras capacidades como combatente. E o que vemos ali? Vemos que ela surpreende. Ela vai pra cima e mostra porque faz parte da tripulação do futuro rei dos piratas. Essa atitude proativa de encarar inimigos poderosos se repete diversas vezes na obra quando a situação ganha camadas de tensão. A Nami se prova valiosa e competente ao passo de cada confronto, sendo capaz de derrotar até mesmo um membro da poderosa CP9. Ela não foge quando a batalha começa e prova sua valentia a cada conflito. E se a gente vai falar de suas habilidades em batalha, é impossível não mencionar a Nami como suporte. Lá no início de One Piece, a Nami já era muito prestativa nesse sentido. Pra salvar o Luffy, Nami lutou contra os tripulantes de Bug e usou suas próprias mãos pra parar um canhão apontado pra ele. Logo no arco seguinte, dá suporte a Luffy e Zoro contra os piratas do Capitão Kuro. Ela também, junto a Vivi, derrota Miss Valentine quando ela tava prestes a executar o SOP. E em várias outras batalhas, ela se mostra importante, como contra Kumadori, Absalom, Oars, Baby Five, Búfalo, Brulê e não sei se vocês se lembram, uma tal de Big Mom. E o desenvolvimento da Nami tá altamente ligado ao arco em que temos essa mulher como grande antagonista. Whole Cake Island. Esse arco serviu pra muitos como uma redenção da personagem, visto que durante os dias que decorreram no território da Big Mom, Nami foi absurdamente valente, prestativa e incrível. Ela é fisicamente forte como um humano normal, mas seus recursos devido sua inteligência a tornam alguém extremamente competente que não só ajudou, como foi determinante pra vitória de Luffy em cima de Cracker, o primeiro comandante de Yonkou que enfrentavam até então. Entendam aqui que um suporte é tão importante quanto um combatente, e esse é o exemplo perfeito disso. Sem ela, Luffy jamais o teria derrotado. Cracker possuiu uma defesa maciça que nem mesmo o Gear Forth era capaz de superar. Sem ela, o arco de Whole Cake terminaria ali. E os chapéus de palha também. Mas a Nami acompanhou seu capitão na linha de fogo e juntos venceram esse confronto. Ela prefere não se envolver em lutas diretas por ser inteligente, alguém que joga com a cabeça fria. Mas tendo Luffy ao seu lado e pra salvar seus companheiros, ela tá disposta a lutar com tudo que tem, usando seus recursos pra impactar até mesmo a mulher mais forte do mundo e roubar parte de sua alma, transformando Zeus em uma arma de seu arsenal. Ah, e na festa do chá, ela aguentou o haki do rei dessa mesma mulher. É isso que é fazer parte do grupo dos covardes? Nami, a inteligência e o controle. Quando falamos da Nami, falamos de duas maneiras diferentes de controle. E as duas estão ligadas a uma de suas maiores habilidades, que também é muito usada em combate. É claro, eu tô falando da sua inteligência. O próprio Oda já disse no SBS do volume 8 que a Nami é a terceira pessoa mais inteligente de todo o East Blue, apenas atrás de Kuro. E Ben Beckman consegue entender o quão incrível isso é? A Nami normalmente usa jogos mentais pra manipular e entrar na mente de seu inimigo. Afinal, ela é uma mentirosa profissional que viveu sua vida inteira enganando piratas, navegando sozinha e lidando com todos os tipos de pessoa. Então ela aprendeu a usar seu intelecto pra ocultar suas verdadeiras intenções e influenciar pessoas pra conquistar seus próprios interesses. Por exemplo, quando ela enganou Enel e decidiu se tornar supostamente sua ajudante, foi até mesmo capaz de enganar os olhos treinadíssimos da Califa e sair vitoriosa em combate. Também fez o mesmo em Thriller Bark, um plano pra não ser assassinada por Lola quando se fingiu de homem. Em Whole Cake, ela percebe o poder do Vivricard da Big Mom e usa pra controlar a King Bound. Feito isso, ele os ajuda a sair da floresta. Depois, Nami ainda engana um Rumi Bola de Canhão pra não atacar o Sunny. Ah, e ela também manipula Zeus pra se tornar seu servo e acertar Big Mom não só uma, mas duas vezes. Inclusive até, quando vê necessário, usa seu corpo como método persuasivo, mostrando que é capaz de usar qualquer ferramenta que esteja nas suas mãos pra sobreviver e ajudar seus companheiros. Isso são só alguns exemplos do quão inteligente a Nami é de como ela é capaz de enxergar caminhos pra contornar e controlar as situações mais adversas. Isso casa perfeitamente com outro conceito de controle barra manipulação que provém de sua inteligência. O controle do clima e do tempo, que deixa ainda mais evidente como ela usa de suas artimanhas e recursos-chave pra derrotar seus inimigos e criar situações oportunas. É isso. A Nami é um gênio que usa seu entendimento afiado pra navegar através dos mares mais difíceis do mundo, sendo capaz de levar o Merry além das nuvens e o Sunny até as mais ocultas profundezas do mar. Toda essa inteligência e experiência é reflexo do que a Nami passou. Ela precisou sobreviver a situações extremamente complicadas sendo só uma menina. Obstáculos que nenhuma criança merece passar, principalmente sozinha. Ela viveu a vida inteira fingindo, mentindo pra Harlong, pra outros piratas e pros cidadãos da sua vila. Os obstáculos que enfrenta agora são pequenos comparados aos que já enfrentou. É pouca coisa. É só atravessar um morro pra quem já superou uma montanha. Nami, o dinheiro e o trauma. Durante muitos anos como ladra, Nami lutou, viajou e roubou muito dinheiro pra poder salvar sua vila de Harlong. Seu passado, dentre todos os Mugiwaras, talvez seja o que melhor justifique uma personalidade. Muitas vezes, a gente interpreta ela como uma interesseira que só se importa com o dinheiro. E sim, foi assim que a gente conheceu a Nami. Por uma perspectiva fora de sua realidade e de uma maneira extremamente superficial. E não! A primeira impressão não é a que conta. Quando somos apresentados ao seu passado, tudo isso se justifica. O dinheiro é um de seus temas centrais, mas é a falta dele que torna a vida da Nami um caos. Dinheiro não é o que a Nami mais buscava por ser algo de valor imensurável. Dinheiro é o que a Nami mais buscava por parecer a solução de um trauma. Um trauma que a fez perder algo de valor imensurável. Nami é uma órfã de guerra que foi encontrada por Belémère num campo de batalha quando ainda era um bebê. A marinheira então adotou ela e outra órfã chamada Nojiko. As três se tornaram tão próximas que dali nasceu uma família. Família essa sustentada pelo amor que mantinha os laços e pelas árvores de laranjeira que pagavam apenas as necessidades básicas. Nami, Belémère e Nojiko viviam na pobreza. Como resultado disso, a Nami roubava frequentemente livros de navegação porque naquela altura já havia desenvolvido um amor por desenhar mapas e foi dessa paixão que se originou seu sonho. Desenhar um mapa completo do mundo. Belémère repreendeu por roubar, mas apoiou sua ambição. De uma coisa, tinha certeza. A Nami realizaria seu sonho. Um ano se passou e o preço das laranjeiras baixou. Não havia mais dinheiro para comida naquele lar. As três se alimentaram apenas de laranjas por um longo período. Em nenhum momento, Belémère deixou transparecer o quão desesperadora era a situação. Mas a tensão e a fome cresciam a cada dia em meio à agonia por culpa de um vestido. Nami se descontrola e diz que não considera Nojiko como sua irmã de verdade. Então, pela primeira e única vez, Belémère levanta sua mão contra uma filha. Entenda, a Nami era uma criança na época. Uma criança que viu pouco a pouco sua família afundar por falta de recursos básicos. Uma criança que sentia, cada vez mais, a presença que a falta do dinheiro faz. Então, a Nami percebeu e assimilou que os problemas e as dificuldades em sua vida, na vida das pessoas que ela amava, se davam pelo dinheiro ou, principalmente, pela ausência dele. E a presença desses pensamentos é o que vai fazer Nami ter tanto apreço pelo dinheiro. Sua vida não seria tão traumática. Ela não carregaria tanto sofrimento em seu peito se, naquela época, tivesse mais poder aquisitivo. Então, ela foge. E preste bem atenção nesse momento. Como devemos ter cuidado com as palavras que dizemos, a Nami foge dizendo que queria ser adotada por pessoas ricas. E em paralelo a isso, que um homem rico, que vai adotá-la, chega à Vila Cocoyace, o infame Pirata Arlong. Ele impõe uma taxa a cada adulto e criança da vila, simplesmente por viverem e existirem ali 10 mil berries por cada adulto e 5 mil berries por cada criança. Nesse momento, Belémir está preparando a refeição favorita da Nami depois de gastar o pouco dinheiro que lhe restava. E é a fumaça que escapa pela chaminé que chama a atenção dos tritões. A preparação da comida da Nami é o que leva Arlong até Belémir. Talvez ela pudesse ter dinheiro suficiente para pagar esse custo, mas havia gastado em uma comida especial para surpreender sua filha, a comida que trouxe o tubarão até sua presa. Mais uma vez, a pobreza põe sua família em risco. No meu reinado, aqueles que não têm dinheiro morrerão. Mais uma mensagem que vai criar esse estranho vínculo entre a Nami e o dinheiro. Mais um trauma que a simples existência da ganância no mundo crava na mente de uma criança. E como é para alguém tão pequeno saber que os eventos que vêm a seguir são consequência da falta que o dinheiro faz. Arlong chega à casa de Belémir e depois de uma discussão acalorada, ela entrega 10 mil berries ao tritão. Nami e Nojiko não estavam em casa e nos registros da cidade Belémir mora sozinha. Então, com essa quantia, sua vida estava salva. Mas... Mas ela não pode negar ser mãe de Nojiko e Nami. É uma verdade tão absoluta em seu coração que não pode ser escondida. Essa é a parte das minhas duas filhas. Eu não posso dizer que eu não tenho uma família mesmo que isso custe minha vida. E esse exemplo da Belémir é tão marcante para Nami que reflete na sua personalidade até os dias de hoje. Sua mãe foi uma referência que ajudou a moldar o seu caráter. E mais de 900 capítulos depois vemos o reflexo disso. Correndo risco de vida após ser ameaçada por Uruti. Completamente derrotada de maneira física e fragmentada de maneira emocional. Nami. Uma manipuladora. Uma mentirosa. Alguém que precisou atuar sua vida inteira para juntar 100 milhões de berries e salvar sua vila. Alguém que se odiou a cada dia por servir ao assassino de sua mãe. Mas que tinha um objetivo bondoso sempre em mente. Uma vida atrás das máscaras e das cortinas. Seria só mais uma mentira como tantas outras. Mas... Mas ela não pode negar o sonho de ser o capitão. É uma verdade tão absoluta em seu coração que não pode ser escondida mesmo que sucuste sua vida. Luffy jamais descansará até se tornar o rei dos piratas. As palavras ditas por Belemer pouco antes de seu fim seguem vivas em Nami. Como uma lição que jamais será esquecida. Uma mentira pode salvar seu presente mas condena o seu futuro. Sua mãe morreu por não negar suas duas filhas e vemos como essa vontade como esse amor e exemplo implantados na mente e no coração de Nami denotam a sua personalidade. Mesmo que sucuste a sua vida a Nami jamais negará o sonho de seu capitão. Nami o valor e o recomeço A Nami é sim apaixonada por dinheiro devido toda a relevância que ele teve em sua vida mas hoje nada no mundo a faria colocar algo na frente de seus nakamas. E vemos isso em todos os arcos um desenvolvimento de personagem silencioso que acompanha nossa navegadora ao passo que ela navega. Em Skypiea é onde há talvez a primeira grande demonstração disso. Enel prometeu a ela um futuro próspero caso se juntasse a ele e Nami contesta algo para o futuro é claro que eu planejo mas se eu for com você vou ficar sozinha do que adianta ter aquilo que eu quero se não tiver ninguém para compartilhar a verdade é que há muitas coisas que eu quero fazer e quero ter mas se para tê-las eu tiver que abandonar os meus companheiros e seguir com você então eu prefiro não ter absolutamente nada. E esse é um dos grandes momentos da Nami muitas vezes esquecido é aquilo ela entendeu perfeitamente a frase felicidade só é real quando compartilhada não importa a riqueza material se te falta o essencial as palavras ditas por ela provam que a Nami ama o dinheiro mas que coloca seus companheiros à frente de qualquer tesouro essas palavras enquanto carrega o chapéu de seu capitão em mãos não são apenas jogadas ao ar são provadas em suas ações e essa é a grande diferença entre pessoas ordinárias e as excepcionais todo mundo fala mas nem todo mundo faz na sequência ela trava uma luta contra Enel em Water 7 logo depois do Sop ser massacrado pela Frank Family ele estava tão envergonhado de perder o dinheiro que nem conseguia olhar na cara de seus companheiros e é exatamente a Nami que o encontra e vocês acham que o Oda não pensou em colocar ela exatamente ali por algum motivo parece que o dinheiro é tudo pra ela mas não é nessa situação crítica percebemos o que importa ao ver que a vida de o Sop corria perigo ela diz pra ele não se preocupar com os 200 milhões de berries que logo eles o teriam de volta agora havia algo mais importante com o que se preocupar a saúde de seu companheiro em Thriller Bark a Nami divide parte do tesouro que eles conquistaram com Lola simplesmente por entender a necessidade e o valor dessa riqueza pros outros em Sabaori a Nami tá disposta a gastar todo o dinheiro da tripulação pra salvar Kemi das garras da escravidão a essa altura assim como fez com Lola ela não tava protegendo seus companheiros mas sim pessoas de bom coração que havia conhecido a pouquíssimo tempo mas que poderiam ser ajudadas por ela então apontar a Nami como um personagem pleno que só se importa com riquezas e tesouro é algo totalmente equivocado e raso é uma impressão muito ingênua sobre uma personagem tão bem trabalhada como ela na ilha dos homem-peixe mesmo depois de todo o sofrimento que passou na mão de Arlong ela perdoa sem um pingo de rancor Hachi e Jinbei pela presença dos tritões obviamente influenciados pela discriminação nos humanos Nami perdeu sua infância e sua mãe mas teve o caráter impecável para perceber que quem julga pela raça não é capaz de enxergar a alma não é porque você é um tritão que você é ruim e o que talvez seja lindo aqui é que o Jinbei agora é um tripulante dos chapéus de palha e ambos interagem diretamente para navegar o Sunny em direção ao amanhã o Jinbei se sentia muito ocupado então essa relação entre os dois é algo limpo sem rancor por suas diferenças ambos entendem o sofrimento do outro por mais que não tenham vivido em suas peles e o nome disso é empatia ponto para os dois a Nami entende a discriminação percebe a suposta diferença e não cobra uma dívida que eles estavam dispostos a pagar e aqui eu te pergunto você acredita que a Nami não cobraria uma dívida? pois é em Punk Hazard ela foi a única que decidiu ficar para trás e ajudar as crianças apesar de Chopper Frank e Sanji declararem que não tinham tempo para isso eles disseram que estavam em meio a uma perseguição e mal conheciam aquelas crianças faltava tempo e razão para ajudá-los mas foi Nami quem bateu o pé declarou e convenceu seus amigos de que deveriam sim salvar aquelas crianças que estavam sendo usadas nos experimentos macabros de Caesar Clown nesses exemplos fica claro o quão enorme é o coração da Nami e como seu conceito de valor mudou com o decorrer da obra ela já entendeu há muito tempo que a jornada e as pessoas que vivem com você são muito mais importantes que qualquer tesouro ou bem material e o processo para superar esses obstáculos vividos pela Nami foi longo e precisou de alguém muito especial para entender como isso se construiu precisamos voltar para o seu recomeço a Nami pequenininha assimilou que a falta de dinheiro foi o que levou sua mãe à morte e nas devidas proporções isso é real essa é a verdade mais uma mensagem que vai criar esse estranho vínculo entre a Nami e o dinheiro mais um trauma que a simples existência da ganância no mundo crava na mente de uma criança uma ideia enraizada que perdurará por toda sua vida ou pelo menos era o que parecia ser antes de morrer Belémere diz a Nami e Nojiko para viverem para serem fortes e nunca se esquecer da força para sorrir porque se viverem muitas coisas divertidas acontecerão essas palavras sem dúvidas encorajaram Nami a trabalhar duro para comprar a Vila Cocoyace de Arlong acreditando que uma vez que ela libertasse a vila ela poderia perseguir seu sonho e depois de muito navegar encontrar a felicidade aos nove anos Nami começou a morar com o assassino de sua mãe e serví-lo como uma escrava todo o dinheiro que a Nami juntou nesse longo período não era para ela a Nami viveu uma vida de sacrifícios dinheiro esse conceito representava a dor e a esperança para uma vida melhor as perfurações feitas em seu braço após perder toda a riqueza que juntou para libertar sua vila nem se comparavam ao sofrimento que acompanhava essa palavra dinheiro toda essa dor pela falta de dinheiro e ela daria todo o dinheiro do mundo para não sentir mais essa dor para voltar atrás e ter sua mãe de volta para apagar a existência desse mal Nami aprendeu a lidar sozinha com seus problemas desde criança viveu solitária planejando algo por anos que viu fracassar em um segundo o Oda foca nesses momentos porque eles são feitos para marcar o que fazer quando afundamos na escuridão das profundezas do mar até mesmo para uma das melhores navegadoras do mundo às vezes é preciso pedir ajuda pedir ajuda para alguém soltar suas cordas abrir suas velas e assim voltar a navegar e esse é sem dúvida o momento mais importante para o desenvolvimento dessa personagem no instante em que um simples chapéu de palha o tesouro mais importante de Luffy é posto em sua cabeça ela enxerga o verdadeiro significado da palavra valor um simples garoto que conheceu há pouco tempo está confiando a ela o seu maior tesouro mostrando que por mais que o simbolismo da promessa e da vontade herdada estejam presentes naquele objeto há um tesouro ainda mais importante em jogo a liberdade e a vida de sua companheira ali tudo muda naquele instante há uma realização importante a desconstrução do conceito de valor a expurgação e a ressignificação de um trauma o momento é de pura catarse dinheiro não é nada valor é tudo e nada mais valioso que a liberdade que o distanciamento de suas dores e a possibilidade de viver uma vida livre e encontrando pouco a pouco o que é realmente valioso sua mãe Belemer já não havia dito isso pra ela anos atrás amor amizade e confiança valores imensuráveis que o dinheiro jamais será capaz de comprar vale ressaltar que o Luffy nem sabia do passado dela mas foi capaz de enxergar uma cicatriz em sua história quando o confronto contra a Long chega no quarto da Nami ele não precisa mais do que o ambiente e uma caneta ensanguentada pra entender o sofrimento daquela garota os dias e as noites sozinha aquele cômodo simbolizava seu trauma e o Luffy soube o que fazer ele destrói o quarto e consequentemente tudo o que a Nami queria e precisava abandonar como se aquele aposento guardasse as perturbações de sua infância a agonia e a tristeza o espaço que precisava ser destruído pra ela finalmente se libertar de suas correntes o cômodo que simbolizava o passado traumático de Nami é completamente destruído junto com a tirania de Arlong Nami enfim se vê livre pra cruzar o futuro em direção aos seus sonhos nunca se esqueça da força pra sempre sorrir Nami agora sem dúvida coloca o que é de valor imensurável na frente do dinheiro seus companheiros são seu maior tesouro o que ela perdeu sabe que não vai recuperar mas nunca é tarde pra um recomeço além disso podemos sempre guardar em nossas lembranças os momentos agradáveis pra nós as árvores de laranjeira que a Nami carrega até hoje são uma metáfora é a imagem o exemplo e as palavras de Belémère que ela levará eternamente na memória o seu quarto junto com seu sofrimento foi destruído e as laranjeiras assim como o amor de sua mãe sempre estarão ao seu lado por mais que a Nami tenha vivido um período de muita dificuldade e aflição ela recomeçou soube deixar pra trás o que lhe fez mal e levar em seu coração o que lhe faz bem e graças a isso uma miserável órfã de guerra encontrada por uma pobre marinheira foi capaz de construir algo de valor imensurável hoje a Nami tem mais uma vez aquilo que sempre foi o mais importante a Nami tem uma família o que lhe fez mal dois nos o que lhe fez mal